Você deseja ter acesso imediato a mais de 120 conteúdos sobre como morar ou investir aqui nos Estados Unidos? Então acesse agora a nossa área de membros aqui no canal do YouTube da TV Flórida e se inscreva. Você tem acesso imediato. Pra você, que é patriota, seja muito bem-vindo. Esperamos você no nosso canal de membros aqui no TV Flórida Premium. É como eu disse no primeiro vídeo de hoje, pessoal. O impeachment do ladrão tá ali dobrando a esquina. A gente tem que acreditar e tem que fazer a nossa parte. Um detalhe que eu esqueci de compartilhar com vocês mais cedo. Caso o ladrão e o chuchu caiam, quem assume durante um curto período de tempo, mas assume a presidência, é o Arthur Lira. Portanto, ele quer muito que isso aconteça. E uma novidade de hoje. Ele foi questionado a respeito da PEC que limita poderes do STF e garantiu que não irá travá-la. Os sinais estão por todos os lados. Agora, vamos fazer a nossa parte. O que é isso? Desgastar o desgoverno. A mesma coisa que fizeram contra o Bolsonaro durante quatro anos, com uma diferença, muito grande, por sinal. Eles fizeram isso com mentiras. E a gente faz com a verdade, trazendo fatos. E falando em fatos, temos um novo gravíssimo. Não sei quantas levas de estrangeiros já deixaram a faixa de Gaza e nenhum brasileiro. Vocês sabem por quê? Fortíssima suspeita de que um certo desgoverno estaria infiltrando ali pessoas que não eram exatamente brasileiras, né? E vocês sabem de quem que eu tô falando. Gente, se isso aí for verdade e se confirmar, vai ser uma bomba nuclear que eu vou passar um ano rindo. E aí não tem quem segura. Esse é o nosso tema principal de hoje. Mas antes, vamos lá. Vamos aos subtemas. O primeiro, essa notícia que tá aí no canto da tela, né? O número dois do Ventralbe no Ministério da Educação entrou pro Ministério dos Esportes do governo Lula. A primeira impressão que a gente tem é a seguinte. Pô, tá vendo aí o Ventralbe? Já tá aí se metendo no governo do ladrão. Só que, na minha opinião, o que está de fato por trás disso aí, dessa notícia, é mais grave ainda. Porque o papo do Ventralbe é o seguinte. O Bolsonaro entregou o Brasil pro Centrão. Ele nunca foi direita. Ele é do Centrão. Centrão pra cá, Centrão pra lá. Este cara, que agora entra no Ministério do André Fufuca, que é do Centrão, do partido do Arthur Lira, estava no Ministério dele por indicação do Arthur Lira. Então, ele que passava o tempo inteiro criticando Jair Bolsonaro, Centrão, 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 colocou o cara do Centrão, por livre e espontânea vontade, na portinha ao lado. O braço direito dele era do Centrão. Então, essa movimentação desse cara entrar agora em um Ministério, que também é do Centrão, é do PP, do partido do Arthur Lira, isso é normal. Isso é normal. O anormal é o cara que criticava o Jair Bolsonaro por supostamente se vender ao Centrão, colocando um cara do Centrão ali, para auxiliá-lo diretamente. Vamos lá, pessoal. Vamos falar agora do Benedito Gonçalves, do TSE. Missão dada é missão cumprida, porque ele tornou o Bolsonaro inelegível pela terceira vez. O que ele quer? Quer pedir música no Fantástico? Na minha opinião, tudo que ele fez após, primeiro, tomar os tapinhas no rosto, e depois, aquela frase, missão dada é missão cumprida, nada daquilo tem validade. Se anularam tudo contra o Lula, pela suspeição do Sérgio Moro, gente, o que esse cara faz é um milhão de vezes pior. Eu não estou nem falando do Xandão, estou falando do Benedito Gonçalves. Foi indicado pelo Lula. Missão dada é missão cumprida. Tapinha no rosto, estilo Al Capone. Vocês querem mais o quê? Terceira inelegibilidade do Bolsonaro, que não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Nem levam a sério mais o que ele está fazendo. Eu não sei qual é o objetivo dele agora. Essa agora foi questão do Dia da Independência. Ah, não, isso aí foi uso político das datas. Você celebrar uma data como o 7 de setembro agora é uso político. O certo é não ter ninguém, como foi esse ano. E muitos jornais disseram isso. O 7 de setembro volta a ser aquilo que sempre foi e nunca deveria ter deixado de ser. uma data chata, um evento vazio, sem ninguém. Celebrar o patriotismo, vejam só, de acordo com a mídia, de acordo com a esquerda e aparentemente de acordo com esse ministré que o ITSE, é errado. Esse é o Brasil dos comunistas, galera. Esse aí é o Brasil dos comunistas. Então, Benedito, você está de saída aí. Não sei o que você vai fazer da vida. Se o Lula vai arrumar outro cabide aí para você. Mas com certeza ele já percebeu que você é fiel. Volta. Já está bom. Três processos. Deixa o primeiro teu lugar estar garantido já, rapaz. Fica tranquilo aí, tá? Agora você só está passando ridículo. Vamos lá. Outra coisa que o Lula disse durante a campanha. Ah, os brasileiros pobres vão voltar a andar de avião. Ele já falava isso lá atrás. Não, porque os ricos, a classe média também, não se sentem confortáveis de chegar no aeroporto e ver os pobres andando de avião, os pobres andando de avião, sentando do lado, com dignidade, deixando de viajar de ônibus, de passar perrengue. E agora, o meu governo, o pobre vai voltar a andar de avião. Olha, Lula, a não ser que você dê carona no jatinho da FAB, porque a ponte aérea do Rio para São Paulo está mais caro que a passagem para Nova Iorque, rapaz. Vejam só que loucura. Avisa para o pobre. Se você quiser viajar, não pega a ponte aérea. Vai para Nova Iorque. Vai para Nova Iorque. Agora, não pode estar defendendo ramagem nas redes sociais, porque senão não vai conseguir o visto. Está aí. O pai dos pobres, querendo que o pobre viajasse em avião, não dá nem para ir para São Paulo e sair do Rio de Janeiro. Agora, duas coisas. Quem não ficou sabendo na época, o senhor Eduardo Paes, deu uma mudada ali, na questão das pontes aéreas, mudou algumas coisas ali para o Galeão, tirou um monte de coisa do Santos Dumont. Na época, a gente falou, vai dar problema. Vai dar problema. Dito e feito. Mas o Eduardo Paes, o pior prefeito da história do Rio de Janeiro, nunca paga por seus erros. Sempre tem uma desculpa, assim como todo bom petista. E um recado aí para o Marcelo Brigadeiro. Eu fiz um desafio para ele. Disse, vamos lá, cara. Vamos debater. No dia e na hora que você quiser. Contando com o bom senso do cara. Vamos lá. Vamos me dar um tempo ainda para me preparar para debater com ele, que até meu cachorro debate com ele. Um careca. A questão era mais de logística. Eu não sou rico, gente. Pelo contrário, eu estou devendo até as calças depois daqueles processos e da desmonetização. E ele estava em São Paulo. Aí, chegando sábado à noite, o sujeito chega e diz, você não disse que era no dia e no lugar que eu quisesse? Amanhã. Tem que ser amanhã. Isso é um sábado à noite para eu viajar para São Paulo no domingo. Imagina aí. Pagar uma fortuna mais cara do que para ir para Nova York para debater com o Marcelo Brigadeiro, meu camarada. Você não quis o debate. Beleza, né? Já vi que você só quer fanfarronar. Está tranquilo. Está perdoado, Beijinho. Está tudo de boa. Tá? Fica tranquilo. Fica tranquilo. Todo mundo já percebeu. Não adianta você dizer que eu sou frouxo. Você dificultou. Fez tudo para dificultar para depois dizer que foi eu que desisti. Assim como você apanha nos debates para caramba e depois sai dizendo que ganhou. Petista jogando xadrez, né? Caga no tabuleiro e depois sai de pete estufado. É isso aí. Beleza? Obrigado. Então vamos lá, galera. Vamos para Nova Iorque. Não vamos para São Paulo, não, saindo do Rio de Janeiro. Vamos lá. Agora chegamos aqui ao nosso tema principal de hoje, tá, pessoal? A questão mais importante aqui é os brasileiros que estão em Gaza. São poucos, mas temos brasileiros por lá, tá? Mas a gente vai introduzir aqui o tema Israel com duas outras notícias. A primeira é a seguinte. Vocês se lembram que pouco tempo atrás o Lula ligou para um cidadão chamado Mahmoud Abad? Lembram disso? Eu acho que a pronúncia é essa. Mahmoud Abad. Eu acho que é assim que os árabes falam. Ele que é o líder do Fatah, que em tese é um grupo rival do Hamas na Palestina. Ele é o atual presidente da autoridade palestina. Só que houve uma eleição que foi muito divulgada, mundo afora, uma eleição democrática. Vocês imaginam se o Hamas deixa que alguma eleição seja democrática. mas para dar ares de democracia foi feita essa eleição e, obviamente, o Hamas ganhou em parceria. Eles fizeram as pazes, o Fatah e o Hamas em 2021 para promover essas eleições aí. Quando chega hoje, aliás, poucos dias atrás, o Mahmoud Abad disse que o Hamas não representava a Palestina. Esse papinho aí que o esquerdista adora propagar. E aí o Hamas teria dado um prazo ao Mahmoud para que ele declarasse guerra contra Israel. Aparentemente, o Mahmoud não declarou a guerra e hoje ele estava numa comitiva e houve um ataque supostamente, supostamente, existem algumas imagens de um ataque no que teria sido uma tentativa de matar o cara, o Abaixo, o amigo do Lula. Se vocês me perguntarem, não existe confirmação ainda, a notícia está aí em vários portais, os principais portais da Europa, não encontrei nada aqui no Brasil no momento que eu estava começando a gravar ainda, mas neste momento que vocês estão assistindo e se procurarem, provavelmente, já vão encontrar alguma notícia. Agora, eu me dou o direito de desconfiar de uma armação, justamente para fazer essa separação entre a autoridade palestina e Hamas. Eu, sinceramente, não acredito que exista esse atrito entre essas partes. mas, vamos supor que exista. Isso, por incrível que pareça, é pior para a esquerda. Porque agora, eles teriam, seriam obrigados a admitir que o Hamas é um grupo terrorista. Eles não vivem dizendo, não, é um grupo de libertação, mas como assim? Estão tentando matar o cara que é o líder da autoridade palestina? Como é um grupo de libertação? Estão tentando libertar a Palestina da Palestina? do líder da autoridade palestina? É isso. Mas, repetindo aqui, na minha opinião, isso é teatrinho. Obviamente, se confirmado o ataque, eu não tenho problema nenhum em chegar aqui e dizer, não, realmente foi confirmado. Não era teatrinho, mas, por enquanto, pelo menos até o momento em que eu estou gravando isso aqui, nada. Falando em Hamas, um dos líderes do grupo, vejam só que insanidade. e essa notícia é da BBC que a gente sabe que vem veiculando aí informações colhidas justamente do Hamas. O Ministério da Saúde comandado pelo Hamas, não sei qual órgão comandado pelo Hamas, de acordo com, sei lá quem, ligado ao Hamas. Agora, eles vêm com essa notícia de que um dos líderes do grupo nega as mortes de civis israelenses naqueles primeiros dias, nos ataques originais, no dia 7 de outubro. Vejam só que loucura, gente. A maioria das imagens foi feita justamente pelos soldados do Hamas. Bodycams, as câmeras de lapela dos terroristas. Os próprios terroristas estavam soltando essas imagens nas redes sociais, na internet. Aí o cara, um dos líderes do Hamas, vai lá e nega tudo isso. Não, não, isso aí não tem nada a ver, não. Isso aí eu nego. Não teve ataque nenhum a civis, não, a crianças, a mulheres. Que loucura, nada a ver, não. Aquelas imagens dos bebês decapitados, aquilo ali não existe. É um filme do Steven Spielberg. A cena da garota de 19 anos saindo do porta-malas toda ensanguentada, com certeza violentada. Não, aquilo ali não aconteceu. É um filme do Chuck Norris. Esse é o nível de cinismo dessa turma que, infelizmente, a esquerda idolatra. Ainda leva a sério, leva em consideração informações do Hamas. Aí você chega e fala, pô, você tá de sacanagem que você vai levar em consideração a informação de um grupo terrorista. Ah, mas se não for deles, é do Estado de Israel a informação. Pô, vejam só o nível. Comparam Israel com o grupo terrorista. É a distorção total da escala de moralidade. Mas a esquerda é isso, não deveria surpreender ninguém. Agora, a grande bomba aqui é a seguinte, tá? A última leva de estrangeiros que deixou Gaza tinha 600 pessoas. 600 pessoas. Nem sei que leve é essa, se é a quinta, a sexta, a sétima, a oitava ou a milésima. Nenhuma delas teve brasileiro. Por que isso tá acontecendo? Ah, é porque o Lula contrariou Israel. Quem faz esse controle, primariamente, é o Hamas. Existe uma negociação posterior entre o Hamas, Israel, o Estado palestino e tudo isso é mediado pelo Catar. Aquele país riquíssimo, uma ditadura monarquista, absolutista, que não só financia o Hamas como abriga os seus líderes. E mesmo assim, todos os aliados do PT não estão conseguindo, a diplomacia do Lula não tá conseguindo tirar nenhum brasileiro de lá. Então não adianta colocar a culpa em Israel. Não adianta. Isso é incompetência. Aí chega o Celso Amorim e sobe nas tamancas e diz a gente não vai aceitar mais isso. É o limite. Essa leva, é o limite. Você vai fazer o que, Celso Amorim? Você escreveu a orelha de um livro do Hamas. Se existe uma pessoa indicada pra negociar com o Hamas a liberação dos brasileiros, essa pessoa é você. Ou então chama o Said Tenório. aquele cara que representava era o lobista do Reisbolá e do governo do Irã no Brasil. Para de fingir que a culpa é de Israel. Porque não é. Não é. Agora, o que se comenta e vejam só, pessoal, como eu tô falando isso, tá? Vejam bem como eu estou falando isso. É um rumor, é um rumor fortíssimo, mas é um rumor até o momento. que já tá circulando há alguns bons dias. Foi de que os nomes na lista do governo brasileiro tinham pessoas do Hamas. Tentando escapar junto com os brasileiros. E isso teria sido o pivô do travamento da saída dos brasileiros. Aí a gente tem que aguardar pra ver se isso vai ser confirmado ou não. Se isso se confirmar, gente, vamos ver em quem vão botar a culpa. Porque eles nunca têm culpa de nada. Nunca. Quando eles podem, bota a culpa no Bolsonaro. Quando não tem como colocar a culpa no Bolsonaro, bota em algum desastre meteorológico. É o ninho. É o ninho que tá pegando fogo na Amazônia inteira. Quando não dá pra colocar a culpa no Bolsonaro em algum desastre ambiental, vamos ver o que eles vão fazer. tentaram colocar, se isso for verdade, tentaram colocar terrorista do Ramaz dentro da lista de brasileiros pra trazer pra cá. Quem fez isso? Vão colocar a culpa no Gilmazinho de lá? Vão colocar a culpa no Ramaz? Será que os brasileiros que estavam lá tentando intermediar isso aí, trazer os brasileiros, embarcar essas pessoas no avião, não conseguem identificar quem é do Ramaz e quem é brasileiro? Mesma coisa que eu falei em relação a um atentado, o suposto atentado. se o atentado for confirmado, não tem problema nenhum, chega aqui e fala pra você, geralmente foi o atentado, tá? Vale o mesmo pra isso aqui. Se for comprovado que não aconteceu isso, gente, eu sou o primeiro a chegar aqui e dizer, olha só, gente, aquele rumor não foi confirmado, tá? Agora, se confirmar, me aguardem. Se confirmar, me aguardem. Porque não vai ter quem segura aquele ladrão no Planalto. não vão conseguir colocar a culpa em ninguém, não. Chega de terceirizar a culpa de tudo. Tá? É isso. Compartilha esse vídeo com o maior número possível de pessoas, tá, pessoal? É isso aí. Um forte abraço e a gente se vê por aí. Música Legenda Adriana Zanotto